Música Às vezes o SAMU deixa de atender uma ocorrência real por conta de trote. Eles historicamente causam transtornos ao serviço, apesar da menor incidência. Não tem ocorrido muitos trotes assim de unidade, desnecessariamente a um local. Mas tem muitas crianças que ligam, ocupam o telefone do serviço, pegam o celular do pai e isso aí eu acho que uma maneira de ser resolvido é talvez se a companhia telefônica mandasse uma multa para aquele telefone que efetua um trote. E essa lei existe. É de autoria do vereador João Farias e foi aprovada pela Câmara Municipal. A partir de agora resultará em multa aos proprietários das linhas. A multa a ser aplicada será de 21 UFM, Unidade Fiscal Municipal, correspondente hoje a R$ 1.022,91. Essa é a central de regulação do SAMU aqui em Araraquara. Para esse local você liga 192 e todas as ligações vêm para cá. De toda a região. São centenas de telefonemas todos os dias. E mais ou menos 50, 60 são trotes. Mas esse não é o maior problema do SAMU. Como o nome deixa bem claro, SAMU é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ou seja, para pessoas que correm o risco de morrer, caso não recebam o atendimento imediato. A função que as pessoas imputam ao SAMU ou desconhecem a verdadeira função do SAMU e acabam solicitando serviço é uma dor de abdômen, uma torção de pé, coisas assim que realmente não estão levando a pessoa a um risco. E que por meios próprios podem chegar a um atendimento secundário ou terciário sem precisar de um atendimento emergencial. Então isso faz com que a gente desloque nossas unidades assim para atender pessoas que realmente não estão numa situação de urgência ou emergência. Os integrantes das equipes se deparam com vários casos de chamados efetuados por pessoas que simulam uma doença, por briga de namorados, briga de família, excesso de bebida. E afirmam que o uso pela população do serviço de emergência em situações desnecessárias suplanta as questões efetivamente urgentes. Alguns casos são recorrentes. Nós temos uma cidadã por questões éticas, não vamos citar o nome dela, mas ela vive se jogando na rua, na cidade, no chão. Ela simula o quadro de convulsão e depois que está o serviço de emergência, que ela já nos conhece, que a gente chama ela pelo nome, ela levanta, se nega a ser removida e as pessoas que estão próximas dela, ela pede dinheiro ou para lanche ou dinheiro para o ônibus para ela se locomover do local. É uma forma que ela tem de chamar atenção e ser ressarcida do seu meio através de uma logística pedindo à população. A população se sensibiliza com o fato, entendeu? Por fim, acaba pagando o lanche ou até mesmo a passagem do ônibus. E o SAMU, que não tinha nada a ver com esse trabalho, ele foi empenhado dentro dessa condição social. Pela experiência do dia a dia de trabalho, os profissionais afirmam que para mais de 60% dos chamados, não seria necessário o deslocamento da unidade do SAMU. Mas o que falta é apenas informação. Temos falta de ambulância, então o que acontece? Deixamos de atender pessoas que estão correndo risco de vida, muitas vezes, para ir em uma chamada em que a pessoa simplesmente poderia muito bem chegar a um atendimento secundário por meios próprios. É muito fácil ligar no 92, olha, eu torci o pé, eu acordei com uma dor de barriga e acaba... Mas eu tenho certeza que é por, não por maldade, muito mais por falta de informação. Essa é a viatura que é uma unidade de suporte avançado, ou seja, é uma UTI sobre rodas. Todas as vezes que esta viatura deixa a sua baia é para salvar uma vida, ou seja, para atendimentos de extrema emergência. Extrema emergência. Fica a dica. Se o SAMU não for, a população literalmente nos lincha. Se o SAMU não for, a população literalmente nos lincha.